Nota técnica número 22 da SAPS, referente à proporção de crianças de 1 ano de idade vacinadas na atenção primária saúde contra difeteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo hemofilos, influenzae, tipo B e polimielite inativada. Vamos traduzir? A nova nota técnica número 22, referente ao indicador número 5, que é de imunização de crianças contra polipenta. Então, esse é o nome desta nota técnica nova, tá bom? Então, fica conosco, a gente vai fazer uma leitura comentada desta nova nota técnica e o que é que isso implica para o indicador número 5. Meu nome é Jameson Ferreira, sou consultor em saúde, tô aqui no meio da sua telinha, olha, estou aqui. Sou criador de conteúdo digital para o canal Descomplicando Saúde Coletiva. Antes da gente avançar até a nota técnica, vou lhe fazer um convite. Qual o convite? Aqui, ó. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando Saúde Coletiva. Esse daqui é o nosso canal no YouTube. Hoje, a gente já chegou a um pouco mais de 184 vídeos. Tem várias playlists aqui, todos os nossos vídeos estão organizados por playlists. Esse vídeo aqui, a gente lançou aqui no mês de setembro, referente à saúde mental do profissional de saúde. Mas, uma coisa que eu queria convidá-los. Faça sua inscrição, né? Quando você acessar o nosso canal, a gente acabou de publicar aqui o vídeo da nota técnica número 18, né? Também é uma nota técnica nova, referente ao indicador 6. Está bem aqui para vocês se inscreverem. O que é que eu gostaria de convidá-los? Faça sua inscrição aqui no canal, compartilhe esse link, basta clicar em compartilhar, clique no seu joinha e divulgue o nosso canal. E também você é convidado a navegar em todos os nossos vídeos. Bom, feito este convite, e também não se esqueça de ativar as notificações. Bom, nós vamos fazer a navegação no portal da APS, para que você saiba como encontrar essas novas notas técnicas, e logo depois a gente vai mergulhar na leitura desta nota técnica, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui direitinho, é corrigir aqui a câmera, eu vou estar aqui no cantinho, para orientar vocês nesse processo de navegação e leitura comentada. A primeira coisa que a gente vai fazer, acesse o portal da atenção primária, que é aqui no site, ap.saude.gov.br, tá bom? Você vai cair aqui neste portal da atenção primária à saúde. Logo depois, para achar essa nova nota técnica, você vai clicar em financiamento da APS, e depois, Previne Brasil. Ok. Estou na página do Previne Brasil, você vai clicar em material de apoio e legislação. Dentro de material de apoio e legislação, você vai clicar em notas técnicas. dentro desta página, notas técnicas, você vai procurar as notas técnicas mais recentes de cada indicador, tá bom? Então, dentro do indicador 5, tem a nota técnica, a atualização desse indicador, que é a nota técnica número 22, que a gente vai fazer a leitura e vai trazer os comentários para vocês. Então, se você clicar aqui, você vai abrir esta página. Esta página, a gente vai colocar em tela cheia, vai aumentar o zoom, e vai preparar para fazer uma leitura bem passo a passo. Então, a gente está aqui para lhe dar apoio nesse processo de leitura e aprendizagem e verificação, o que foi atualizado no indicador 5 do Previne Brasil. Então, a gente sabe que todo esse nome enorme aqui, nada mais é do que a Penta, tá? Então, é o indicador 5 para crianças até um ano de idade para as duas vacinas. E a gente tem que lembrar que é tanto a terceira dose da polio quanto a terceira dose da Penta. No entanto, a Penta é composta por esse conjunto de vacinas, que podem existir outros esquemas de vacinação caso não seja possível fazer a Penta nas três doses indicadas. Vão ter esquemas de vacinação para estas crianças. Tá bom? Eu espero que isso fique bem tranquilo e bem claro com vocês. Assim como foi o vídeo anterior, o processo de contextualização é para falar da importância tanto do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, quanto da importância de vacinar todas as crianças, vacinar todos os adultos, respeitando os ciclos de vacinação. Bom, vamos mergulhar na apresentação do indicador item 3. Tá bem aqui, ó. Então, uma coisa que a gente tem que trazer para vocês. O indicador proporção de crianças de um ano de idade vacinadas na atenção primária. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui. Vou até aumentar a leitura para que a gente possa conversar e deixar muito claro. Se o seu município estiver vacinando crianças numa policlínica, em um centro de vacinação, ou fora de qualquer estabelecimento que não seja atenção primária, nada do que você vai fazer vai contar para este indicador. Nada. Não importa se você vacinar todas as crianças. O que compõe a regra do Previne Brasil são as ações realizadas na atenção primária saúde. E o que é que configura a atenção primária saúde? Tanto o estabelecimento de atenção primária, quanto a equipe, quanto o profissional. Dentro disso, o CBO do profissional e a descrição do serviço. Se você não respeita a configuração do indicador, não importa o serviço realizado, não vai pontuar para o seu município. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar muito clara com vocês. Tá bom? Vou diminuir aqui um pouquinho essa fonte, até para facilitar a leitura, sem ter que ficar movendo a tela. Então, qual é o objetivo desse indicador? A mensurar ou avaliar o nível de proteção infantil contra doenças citadas anteriormente, mediante cumprimento do esquema básico de vacinação de polio, penta e polio no primeiro ano de vida. Vocês conseguiram verificar que existem várias outras coisas que a gente pode captar da leitura? Não é criança de um ano e um mês, é até um ano de vida. Então, eu vou repetindo isso, até que fique muito claro isso na nossa cabeça. Mas, todo indicador do Previne Brasil, ele é contado com prazo limite até o último dia do último quadrimestre. Então, quando eu chegar no último dia de dezembro, o Ministério da Saúde vai analisar todas as crianças vacinadas de um ano de idade. Mas, que crianças são essas? Vamos pensar com calma. Eu vou ter crianças abaixo de um ano e acima de um ano. Mas, respira. O que isso significa? Todas as crianças que estão completando até um ano de vida, até o último dia do quadrimestre, é isso. É isso que está... Então, as crianças que completaram um ano de vida, agora em setembro, em dezembro, ela vai ter um ano e quatro meses. Para o Previne Brasil, vai ser contabilizado o que foi feito com ela? Vai. Se, até o período que ela estiver completando o ano, se forem realizadas as vacinas, as terceiras doses da polio e da penta. Tá bom? Lembrando que a penta tem flexibilidade de esquema vacinal. Caso você não consiga fazer as três doses unicamente da penta, você pode ir compondo a estratégia do esquema vacinal. É isso que a gente tem que ler nesse indicador. Então, vamos olhar aqui. É importante a gente fazer a leitura, mas também fazer os comentários para vocês. Vamos diminuir aqui só um pouquinho o zoom para que a gente possa ter todo o texto na mesma tela. O indicador é composto por variáveis relacionadas ao processo de cuidado da criança na atenção primária, especialmente no tocante à administração das doses contra polio e penta, que são recomendadas pelo Programa Nacional de Imunização. A verificação dessas duas vacinas também pode ser uma estratégia indireta para observar a capacidade de absorção da agenda de imunização da APS, considerando crianças que, em seu primeiro ano de vida, para além de estimular a prevenção e encobate aos agravos imunopreveníveis. Dessa forma, reafirma-se que a administração do imunizante, o profissional da APS, reforce junto à família a importância de manter a caderneta atualizada com outros imunobiológicos preconizados. Uma coisa importantíssima que eu queria trazer aqui. O sucesso da vacinação não é somente derivada da organização da vigilância epidemiológica e da coordenação da imunização. O sucesso da vacinação, para todas as faixas etárias, também é dependente do processo de educação em saúde, da atuação do ACS, da atuação do ACER, da atuação do enfermeiro, do médico, do técnico, do vigilante, do atendente, do recepcionista, do gerente. Por que eu estou falando isso? O que é o que está escrito aqui, pessoal? O sucesso de vacinação não é somente aplicar a vacina no braço ou gotinha. Não é só isso. A gente tem que convencer, educar, monitorar e até mesmo durante as consultas, por exemplo, de puericultura, falar da importância da vacinação. Não é só somente avaliar a percentual de vacinação que sobe ou que desce. Tá bom? Vamos avançar. Vale destacar que a importância da abordagem integral realizada pela equipe da APS nas consultas de puericultura realizadas pelo médico e enfermeiro a fim de promover o crescimento e desenvolvimento saudável como acompanhamento periódico e sistemático para crianças. Foi o que eu acabei de falar. Se espera que, além da administração das vacinas, seja fornecido cuidado integral de orientação, aleitamento materno, acompanhamento familiar, indicação precoce de agravos, dentre outras. Então, veja que o cuidado com a criança em muito é superado do que somente a vacinação. É necessário todo esse olhar integral que está nesse texto aqui em azul que a gente acabou de destacar. Para o cálculo do indicador, no que se refere ao denominador, considera-se o número de crianças cadastradas e vinculadas às equipes de APS, vou colocar aqui embaixo, que completarem 12 meses de idade no quadrimestre avaliado. Então, eu tenho quadrimestre. Por exemplo, terceiro quadrimestre, que vai de 1º de setembro até o último dia de dezembro. Todas as crianças que, durante o quadrimestre, vierem a completar 12 meses de idade. Tá bom? Importante que a gente pense nisso. Em relação ao numerador, são contabilizadas o número de crianças que completaram 12 meses de idade no quadrimestre avaliado. com três doses aplicadas de poliomielite e de pentavalente. No item método de cálculo, na ficha de qualificação, são descritos em maiores detalhes os critérios que compõem estas variáveis. É importante que a gente sempre pense o seguinte. Cada indicador tem suas regras. Regras que irão validar a participação da pessoa e o método de cálculo, que vai relacionar sempre uma determinada população, que é o denominador, e se essa população específica do denominador teve acesso a um determinado atendimento, procedimento ou imunização. Esse é o pensamento e a fórmula de cálculo de qualquer indicador no Previne Brasil. Tá bom? Esse indicador, especificamente, ele tem uma característica muito singular. Este indicador, ele tem a sua meta, lembra o que é que é meta? Que é o processo gradativo até chegar no parâmetro. Somente este indicador tem a sua meta igual ao parâmetro. Ou seja, é tão importante da gente falar em vacinação que a meta é igual ao parâmetro. Ou seja, se aceita menos do que o ideal. Então, o parâmetro é de 95% e a meta é igual a 95%. Tá? Lembrando que essas doses, elas são realizadas em intervalos, né? Dois, quatro, seis meses. A gente está avaliando somente a terceira dose, mas para chegar na terceira dose, obviamente, a criança tem que ter respeitado todo o calendário vacinal. E essas informações, elas precisam estar alinhadas também com a caderneta da criança. Daí a importância que a gente fala da qualidade da gestão da informação. Isso tem que ser uma preocupação tanto da coordenação de atenção primária, quanto a coordenação de imunização, quanto a coordenação de vigilância epidemiológica, quanto o secretário de saúde. A gente tem que integrar essas cabeças. A gente tem que compreender os indicadores como processos avaliativos, mas que eles também suscitam não somente análise de acesso, mas também eles suscitam, ou seja, eles sugerem, eles implicam análises que vão para além do número. São os fatores que podem interferir na construção de um indicador. Então, no que se refere ao cálculo do indicador, existe o numerador que está na parte de cima e o denominador que está na parte de baixo. Então, vamos ao indicador. O indicador, só repetindo, proporção de crianças de um ano de idade vacinadas na atenção primária contra difiteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo hemofilos influenza tipo B e poliomielite inativada, ou seja, crianças menores de ano vacinadas contra polipeta. Tá bom? Calculadas da seguinte forma, o numerador. Número de crianças que completaram um ano de idade no quadrimestre avaliado, com terceiras doses aplicadas da poliomielite ou da penta ou, em caso excepcional, uma construção de um esquema vacinal composta pelas outras vacinas que acompanham a penta valente. O denominador, assim como a nota técnica número 18, existem duas formas de você ter o denominador para as novas notas técnicas. O denominador, ele pode ser identificado pelo SISA-B ou ele pode ser estimado. Tudo que for denominador estimado, que é isto aqui, é quando o Ministério da Saúde verifica que a sua base cadastral, que é o denominador identificado no SISA-B, não atingiu pelo menos 85% daquela população específica do indicador. E aí, o que é que é feito? É verificado e aplicada não mais somente o denominador estimado, mas o percentual esperado daquele público vezes a sua população. Então, eu posso acabar sofrendo com essa regra caso o Ministério da Saúde verifique que a minha base cadastral pode estar 140% do IBGE, mas para a minha população menor de ano ela está bem baixinha. como ela não é representativa para a minha realidade, o Ministério da Saúde aplica o denominador estimado. E quando isso acontece, o denominador pode ficar enorme e aí vai fragilizar o resultado. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui é a fórmula de cálculo. A gente sabe que o número de crianças que completaram 12 meses aqui de idade no quadrimestre aconteceram as doses aplicadas da polio e penta dividido pelo número de crianças menores de um ano cadastradas e vinculadas que é o denominador identificado SISAB ou o cadastro municipal dividido pela população IBGE vezes nascidos vivos que isso aqui nada mais é do que a construção estimada do seu denominador. Então, qual é a novidade da nota técnica número 22 para o indicador número 5 do Previne Brasil? Vamos aqui embaixo. Bom, o denominador estimado, quando eles precisam calcular a porquê verificaram que a sua base cadastral é muito pequena, eles fazem isso aqui. Número total de crianças de gestantes vezes o SINASC. Complicadinho, é melhor trabalhar com a sua base cadastral. Mas, para que a gente trabalhe somente com essa base cadastral que é essa daqui, que seria somente o número de crianças até com 12 meses completos. 12 meses completos, pessoal, não é 12 meses e um dia. Até quando a criança vai ser considerada para o recorte do indicador? 11 meses, 29 dias. Quando chegar nisso, até 12 meses completos, ela ainda está dentro do recorte. Acima de 12 meses, já sai 12 meses e um dia, 12 meses, por quê? Já fugiu do parâmetro do recorte ideal para este indicador. Tá bom? Então, qual é a novidade? A novidade está aqui no campo denominador. Eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho para que toda a leitura caiba dentro do vídeo. Eu vou jogar aqui abaixo da minha câmera. Pronto, vamos ler juntos. O denominador identificado SISAB, ou seja, aquilo que está na sua base cadastral, que é o número de crianças cadastradas e vinculadas em equipes de atenção primária à saúde que completar um ano de idade no quadrimestre avaliado, é composto por crianças cadastradas e vinculadas às equipes de saúde da família e de EAP com regras dispostas na nota técnica explicativa. Ressalta-se que cada criança que compõe o denominador é identificado ou pelo seu cartão nacional de saúde, é o CNS, o cartão nacional do SUS, ou cadastro de pessoa física de modo que cada criança será contabilizada apenas uma vez. No prontuário eletrônico você tem que preencher muito bem a vacinação que é o numerador para que ele entenda o que é a terceira dose porque se for colocada a rotina não há como entender o que é a terceira dose. Perdão, rotina tem primeira, segunda e terceira dose. Campanha é que você coloca somente uma dose e não fica fora do indicador. Os municípios, aí vem a novidade, os municípios terão seu indicador calculado com o denominador identificado do número de crianças cadastradas e vinculadas às equipes de saúde da família ou equipes de EAP que completarem 12 meses no quadrimestre avaliado quando este, ou seja, este número de crianças for igual ou maior a 85% comparado com o denominador estimado. Essa é a mudança. A utilização do denominador estimado é uma estratégia para a obtenção de um valor de controle quantitativo esperado para crianças até 12 meses e que devem estar sob cuidados da APS. A referida estimativa é calculada a partir do menor número de nascidos vivos em três quadrimestres de 2017 a 2019 corrigidos pelo cadastro municipal no SISA-B no quadrimestre de avaliação conforme descrito no fórmula de cálculo. Os dados de nascidos vivos são extraídos do sistema SINASC apresentados no tabinete. Já o cadastro APS é obtido no relatório de cadastros vinculados à população. Então, para você não passar por esse aperto, por favor, deixe o seu cadastro bem atualizado. Fale com seus agentes comunitários de saúde para cadastrar o mais rápido possível após o nascimento da criança e enviar esses dados. se você trabalha com tablet, na hora que sincronizar o seu tablet para o envio das informações essas informações sobem. Para manter essa sua base de dados cadastrada e atualizada é necessário conversar com os ACS e informar que as pessoas que deram saída de território ou por mudança ou por óbito tem que ser enviado os dados e assim como a mesma importância para o cadastro de pessoas novas. Quem são as pessoas novas? As pessoas que se mudaram para o território que chegaram agora assim como os nascimentos. Se você demorar para cadastrar as pessoas no caso de nascimento vai fragilizar a sua base cadastral. Ah, mas tem gente que diz Ah, mas a minha equipe já está com mais de 4 mil pessoas cadastradas. Por que a pressa de cadastrar a criança? Exatamente por isso. Você pode bater todas as suas metas referente a captação ponderada e ainda fragilizar o seu indicador se a sua base cadastral não estiver atualizada. É importante que a gente deixe isso muito claro para que o seu município não seja penalizado pelo Ministério da Saúde a partir de regras gerais de denominador estimado é necessário deixar a sua base cadastral muito bem atualizada. Tá bom? Então, esse daqui é o mesmo fluxograma que a gente apresentou na nota técnica número 18 que é referente ao hipertenso agora a nota técnica número 22 referente à imunização de crianças menores de um ano contra a polipenta. Tá bom? Ah, ok. Então, vejam só como é que esse denominador ele é avaliado. o processo de avaliação é sempre o que você faz dentro do indicador. Tá aqui, ó. Quadrimestre de avaliação setembro, outubro e novembro. Quem são essas crianças? São as crianças que durante esses quatro meses forem completando o ano e a este público vai ser perguntado essa criança ela é cadastrada? Ótimo. Ela está vinculada a alguma equipe ou de saúde da família ou de APS? Ok. Ela tem menos de um ano de idade? Sim. Isso dentro do quadrimestre. Aí depois vai ser avaliado como está o esquema vacinal dessa criança. Se ela teve acesso às duas ou três doses para ser considerada a terceira dose. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Se você estiver alimentando sua vacinação como registro como memória da vacinação como registro clínico ela não vai pontuar para o indicador porque a vacinação ela é avaliada como resultado né? Então só vai ser avaliado como resultado a sua vacinação para o indicador número cinco aquela vacinação que no seu sistema é indicado como ação realizada. Então você não vai colocar como memória clínica você vai na ficha de imunização e preenche ou na tela de imunização não é como aquilo que o indivíduo você fez mas aquilo que você está fazendo hoje tá bom? E esse período de análise é quando ele vai avaliar e construir o denominador estimado aí é muito pior tá bom? bom pessoal eu espero que vocês possam ter gostado quem assistiu o vídeo da nota técnica número 18 isso vai ficar mais claro ainda então se você ainda não assistiu volta lá acessa a playlist Previne Brasil assista o vídeo da nota técnica número 18 para você entender ainda melhor a classificação desses dados e como isso é configurado durante esse período tá bom? então logo depois vai ter regra de vinculação recomendação para melhoria do indicador e a ficha aqui de qualificação do indicador tá? a ficha de qualificação é nada mais do que o detalhamento em campos para você manejar o indicador eu espero que você possa ter gostado das nossas explicações lembrando não deixe não deixe de se inscrever aqui no canal Descomplicando Saúde Coletiva a gente já passou de 6 mil usuários só que a gente quer chegar a 10 mil e continuar crescendo então quando você assistir aqui esse vídeo faça sua inscrição no canal aqui ó abra o vídeo clique também no joinha dê o seu like compartilhe o link clique lá em compartilhar e também deixe o seu comentário a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal Descomplicando Saúde Coletiva